Os compromissos do dia a dia, a rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço um balanço do dia. Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias, em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba, conteúdo que conecta. Conteúdos. A gente produziu ao longo do dia. Aquilo. Das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba, de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. É ver você acompanhando o dia a dia a nossa audiência. No último do nosso canal, ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos, que transforma seu mundo e sua vida. Grupo Paranaíba. 45 anos conectados na sua emoção. Desperte para o novo. Desperte para o clássico. Desperte o som de outra época. Desperte para o mundo. Desperte com a educadora. A rádio que toca diferente. Quem não deve, não tem. A inflação é um sintoma de muitas doenças. Nossa crise econômica não é pequena, nossa crise política, nossa crise moral não é pequena. Depois de mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar, nós colocamos regime de urgência. Porque não dá para esperar mais. Se os municípios estiverem bem financeiramente, eles vão trazer o desenvolvimento para o Estado. O dinheiro foi devolvido integralmente aos seus. Nós não somos governo, também não somos oposição. Quando você pensa que sabe todas as respostas, o mundo muda a pergunta. Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada. Um programa, um milhão de assuntos, inúmeras interrogações. Para você que quer entender o negócio na nossa região. Sociais, de forma dinâmica e abordagens relevantes, nós levamos para você as principais notícias do ar. Todo domingo, às 10 da manhã, eu, Bruno Marques, eu encontro com você, aqui na TV Paranaíba. Até mais. Os compromissos do dia a dia. A rotina do trabalho. Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui eu faço o balanço do dia. Dos fatos que são notícia em Uberlândia e região. Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia. O seu resumo diário das notícias. Disponível no fim de tarde, nas principais plataformas de áudio. Criadores de soluções. Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis. Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes. Seguidores em parceiros e ideias em ações. É isso que o Grupo Paranaíba faz. Na rádio, na TV, no digital. Estamos em todos os lugares. Somos Omnichannel. Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos e que geram resultados impactantes. Que tal experimentar? Grupo Paranaíba. Conteúdo que conecta. Os conteúdos... ...de produzir ao longo do dia. ...das pessoas. E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal. E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira, após o Cidade Alerta Minas, aqui na TV Paranaíba Record. É ver você acompanhando o dia a dia a nossa audiência. É ver você acompanhando o dia a dia a nossa audiência. É ver você acompanhando o dia a dia a nossa audiência. Ou no entretenimento e informação da nossa TV. Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos. Que transforma seu mundo e sua vida. Muito boa noite para você que, a partir de agora, acompanha as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O Cidade Alerta Minas está no ar. E o programa hoje com casos assustadores e desdobramentos de histórias que acompanhamos aqui desde o início. Como exemplo, o caso do Ronan Custódio Miranda, acusado de matar a ex-mulher em Patos de Minas. Ele é julgado neste momento. A vítima, Keila Cristina, foi assassinada na frente da sócia, na loja onde trabalhava. Rafael Ribeiro está acompanhando esse júri que acontece em Patos de Minas. E traz para a gente as primeiras informações. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer para você todos os detalhes. Mas antes vamos mostrar a equipe aqui do Cidade Alerta Minas toda posicionada. Olha que coisa marrinda, são 18 horas e um minuto. E todo mundo já pronto para trazer para você as principais notícias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Agora eu fico com o Rafa, que traz os primeiros detalhes desse júri popular que acontece nesta terça-feira em Patos de Minas. Havia uma expectativa de que fosse encerrado agora no fim da tarde, Rafa. Como é que está a movimentação aí no fórum? Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Esse júri começou uma hora da tarde e até agora a gente acompanha o desdobramento. Porque teve a fase das testemunhas, depois a promotoria, os promotores que apresentaram então a acusação do Ministério Público. E agora há pouco terminou a fala do advogado de defesa do Ronan. E aí vão para a fase agora de réplicas. E se possível estender as tréplicas. Então nesse momento teve uma pausa pequena para que os advogados se posicionassem. E a gente está acompanhando aqui a todo momento. O salão do júri está aqui logo atrás. Cheio, familiares, amigos da Keila. Todos reunidos porque esse crime aconteceu em abril do ano passado. Na verdade, abril de 2022. Onde a Keila então foi assassinada. Na própria loja, no bairro Sebastião Amorim. Ela ficou quatro dias no hospital lutando pela vida. Mas não conseguiu sobreviver. E aí é um crime que causa comoção em toda a cidade. Se trata de um crime de feminicídio. E o Ministério Público pede então a condenação pelo crime de feminicídio. Uma tentativa de feminicídio. Já que segundo o Ministério Público. Ele tentou matar também a sócia da Keila. O crime de furto. Porque sumiu o dinheiro do caixa. E também a moto que seria da Keila. Teria sido levada pelo Ronan. E o crime de estupro. São histórias aí. De testemunhas. Um caso muito intrigante. O relato das testemunhas. Nesse caso principalmente de estupro. E daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes. E as falas. Direto aqui do Fórum Olímpio Borges. Em Patos de Minas. Onde acontece nesse momento o julgamento. Agora a gente vai para Uberlândia. Porque teve crime também brutal. E quem vai trazer as informações. É a repórter Clarice Bernardes. E se Bernardes daqui a pouco então ao vivo com a gente no Cidade. Tivemos um pequeno probleminha na comunicação. A Clarice vai trazer informações para a gente da prisão de um homem. Que foi detido hoje em Goiás. Foi preso aliás. Hoje em Goiás. Ele aí que é acusado de matar a Tamires Rosa. Aqui em Uberlândia. A Tamires de 32 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro. Ela chegou a ficar internada por duas semanas. Lutando para se manter viva. Mas infelizmente a gravidade do caso era tamanha que ela não resistiu. Desde então. No mês passado esse caso passou a ser investigado. E a polícia já não tinha dúvidas quanto a autoria do crime. Hoje em um trabalho conjunto da Polícia Militar de Goiás. Com o setor de inteligência das polícias aqui de Uberlândia. O principal e único suspeito desse crime foi preso. Clarice Bernardes agora no Cidade trazendo para a gente as primeiras informações. Uma prisão que traz fim aí a uma angústia da família da Tamires. Né Clarice? Que estava esperando ansiosamente por esse momento. Boa noite para você. Oi Lu, boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, você bem relembrou uma história muito triste para a família dessa vítima. Para a família da Tamires, uma mulher de 32 anos que infelizmente foi morta pelo ex-companheiro aqui na cidade de Uberlândia. Tudo isso registrado no bairro Ellison Prieto, claro. E agora, hoje, a polícia prendeu este homem que até então era o suspeito e agora sim comprovado. Foi preso no estado de Goiás justamente por ter matado a ex-companheira por diversos golpes de faca. Você bem relembrou essa história, uma tentativa de recuperação dela muito sofrida. E daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, relembrando pouco mais desse caso, desse sofrimento infelizmente dessa família. E agora sim, deste homem que vai ficar preso por ter cometido este crime aqui na cidade de Uberlândia. E agora a gente vai com o repórter Eder, que vai trazer mais detalhes para a gente, adiantar algumas informações sobre uma tentativa de homicídio registrado aqui na cidade de Uberlândia, no bairro Pacaembu. Eder, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Pois é, Luciana, um homem foi baleado ontem, ontem à tarde, na tarde dessa segunda-feira, no bairro Pacaembu. Ele estava na frente de casa, na casa dele, quando um motoqueiro apareceu e acabou atiando fogo, atirando contra esse jovem rapaz. Ele foi encaminhado para o hospital das clínicas aqui da cidade e o motoqueiro está foragido. A polícia trabalha agora para identificar o que teria provocado esse possível, talvez, acerto de contas, que é uma linha de investigação da polícia aqui da cidade. Luciana? Bom, esse caso você tem acompanhado aí, provavelmente, nas principais páginas de notícias de Uberlândia, porque não se fala de outra coisa desde ontem à noite. Esse crime foi por volta, então, de 7 horas e 5 minutos. A questão é, o jornalismo da TV Paranaíba teve acesso com exclusividade às imagens que são, inclusive, utilizadas pela polícia para tentar identificar o atirador. Quem é o atirador? O homem que está nessa moto. Ciente de que havia uma câmera de vídeo monitoramento logo acima dele, ele não tira o capacete em momento algum. As buscas acontecem desde a noite de ontem, quando testemunhas foram ouvidas e a polícia teve acesso a essas imagens que você vê agora, com exclusividade, na tela do Cidade Alerta Minas. Daqui a pouco, nós vamos contar para você como tudo isso aconteceu e trazer também as principais informações do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Rápido intervalo e um instantinho só, o Cidade Alerta Minas está de volta. Cidade Alerta Minas Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa, é hora de se conectar com o presente e se preparar para o que vem pela frente. Olá, eu sou Juliana Leal e aqui é o Fato Falando do Dia Um dos fatos que são notícia em Uberlândia e região Os fatos mais importantes da região você fica sabendo aqui, no Balanço do Dia O seu resumo diário das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza, testa, provoca e desenvolve maneiras únicas de gerar conexões incríveis Transformamos telespectadores e ouvintes em clientes Seguidores em parceiros e ideias em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio, na TV, no digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias proporcionamos experiências surpreendentes Através de conteúdos atuais, plurais, inclusivos E que geram resultados impactantes Que tal experimentar? Grupo Paranaíba Conteúdo que conecta Conteúdos Produzir ao longo do dia Aqui as pessoas E a gente vai, durante todo esse ano, colocando mais novidades no jornal E eu te convido a acompanhar o Jornal Paranaíba de segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Sabe o que mais toca nosso coração? É ver você acompanhando dia a dia Seja no ritmo do nosso canal Ou no entretenimento e informação da nossa TV Nosso orgulho é ser a voz que se conecta aos seus sentimentos Que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente De mais de dois anos, aguardando a Assembleia analisar Nós colocamos regime de urgência Porque não dá pra esperar mais Os municípios estiverem, também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos por trás das decisões que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa, um milhão de assuntos, inúmeras interrogações Domingo, às 8 horas da manhã O Agro Paranaíba foi criado para você que quer entender melhor o universo do agronegócio na nossa região Finalmente, no banco dos réus Um júri que era guardado ansiosamente pela família de Keila Cristina Assassinada em abril de 2022 Ronan, que não aceitava o fim do relacionamento Foi até a loja da ex-companheira e atirou três vezes A vítima morreu na hora Um crime flagrado por câmeras de segurança Uma prova incontestável apresentada durante o julgamento de hoje Quase dois anos depois, uma mãe que sente saudade e clama por justiça Eu espero que Deus vai entrar com providência e a justiça de Deus é maior E vai ser condenado em nome de Jesus Deus vai abençoar que vai ser Já é, em nome de Jesus Vai pegar muitos anos Deus vai ter misericórdia Keila Cristina, de 38 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido Ronan Custódio Miranda Com quem foi casada por 20 anos O homem não aceitava o fim do relacionamento No dia 29 de abril de 2022 Ronan foi até a loja de Keila No bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas Invadiu o local e assassinou a mulher Na frente de uma amiga Que era sócia na loja Durante o julgamento A sócia de Keila Disse que Ronan também tentou matá-la Porém, a vítima se escondeu em um banheiro da loja Ele virou pra mim E falou assim Agora você Na hora que ele aponta a arma pra mim Ele tropeçou No que ele distraiu Eu entendi pra ele Durante as falas das testemunhas que conheciam a lojista Muito choro da família E amigos que acompanhavam o júri popular De acordo com as testemunhas Keila vivia em um relacionamento extremamente abusivo Esses dois irmãos contam que a mulher Já chegou a ser amarrada E ter o cabelo cortado por Ronan Em uma briga Muitos anos atrás Minha irmã cortou o cabelo Uma cena assim que nós presenciou Minha irmã cortou o cabelo E ela falou pra minha irmã que não era pra cortar E ele foi lá e cobardiou com ela Pegou ela, amarrou ela E cortou o cabelo dela Curto igualzinho o cabelo de um homem E o cabelo dela era grande O cabelo dela batia nas costas, longo Ele achava que era possessivo Não achava que era o dono dela E vários outros relatos que aconteceram Mas minha irmã sempre falava Que não era pra nós se trometer Que ela ia resolver a vida dela Sair de casa Mas a situação é essa aí O fim foi esse Quando ela quis recomeçar a vida Aconteceu isso? Isso A hora que ela quis ter paz Porque até no dia mesmo ela falou Eu quero ter paz Eu quero viver minha vida Eu quero seguir minha vida Ela tinha 38 anos Tinha uma vida longa pela frente aí Mas infelizmente Ele tirou a vida dela, né? Para o juiz Essa outra testemunha Disse que Keila Tinha medo de contar sobre o fato E ser morta Eu fiquei sem saber o que Como reagir ali naquele momento Diante daquela situação Mais uma vez insisti Em chamar a polícia E ele E ela Disse que não Levantou Chorando E não deixava Ela Tinha muito medo Medo Pela vida dela Mas também Pela vida dos meninos Porque ele ameaçava, né? Se ela contasse Se ela contasse Ele ia ameaçar Tanto ela Quanto as crianças Dos meninos, né? E aí Pouco tempo depois Ela conseguiu sair de casa? Foi Mas eu não me lembro Data exata Mas 40 45 dias depois Ela saiu De casa E conseguiu, né? Convencer ele Convençou com ele Porque ela tinha muito medo De sair de uma vez De fazer as malas e sair Então ela queria fazer isso Gradativamente Para ver se ela não sentia muito, né? Ou se levava as coisas Meio que em banho-maria Como se diz, né? Mas Não deu certo Um dos filhos Que estava viajando No dia do crime Conta que a mãe Já sentia que algo de ruim Iria acontecer Ele descreve A despedida Que teve com Keila Um dia antes de ser morta Quando minha mãe Escolheu eu sair de casa Ela pegou e falou Vou sair de casa E quero que você vá comigo Eu falei, não mãe Eu tenho medo De acontecer alguma coisa Com a senhora E Você pode ir E eu vou ficar aqui em casa Com ele Mas esquerda a cabeça comigo Ela, não mãe Eu quero que você vá comigo Eu falei, não Vocês podem ir Eu quero o seu bem Eu vou ficar aqui em casa Ele, não mais aqui Não mãe Pode ir Eu quero a sua felicidade Assim ela pegou e fez Ela pegou e saiu da minha casa Foi morar com meus irmãos E aí Eu falei com ela À medida do possível Eu vou começar A levar minhas roupas Para a casa da senhora E aos pouquinhos Eu vou mudar O réu ficou o tempo todo De cabeça baixa E chorava muito Em sua vez de falar O homem confessou o crime Porém negou o estupro E o roubo Do dinheiro Do caixa da loja E a moto Que foi levada por ele Olha Eu vi a mulher Minha mulher do lado Sabe Aí eu peguei E dei um tiro nela Sabe Peguei a chave Da motoca E fui embora Por meio do mato Sabe Só isso que eu fiz E outro Eu Igual estão falando aí Que eu estupro Minha mulher Desculpa o palavrão Mas Eu já tenho muitos anos Que eu não faço certo A única coisa que eu fiz Que eu errei Estou aqui pedindo perdão Sabe Meus filhos Eu também Sabe O que eu fiz Foi só isso Foi só Eu digo agora Detalhes de uma operação Que aconteceu hoje Em Uberlândia Cerca de 495 quilos De cabo de alumínio E 27 quilos De fios de cobre Foram apreendidos Hoje aqui na cidade Durante uma operação Do GAECO Nove mandados De busca e apreensão Foram cumpridos E um homem Acabou sendo preso Com arma E munições Desde cedo Equipes das polícias Militar e civil Corpo de bombeiros Ministério público E receita estadual Cumpriram nove mandados De busca e apreensão Em ferros velhos De Uberlândia Com a finalidade De combater O furto De fios Aqui em nossa cidade A questão do furto De fios É algo extremamente sério Porque afeta Não só Aquelas pessoas Imediatamente Proprietárias Daqueles fios Como também Toda a comunidade Porque a falta De eletricidade Traz N problemas Que não são Contabilizados A priori Pelos contraventores Diante disso Nós realizamos Esta operação Com o cumprimento Simultâneo De nove mandatos De busca e apreensão Em diversos Estabelecimentos Que já estavam Sendo investigados Há meses Pelo comércio Aqui Quando eu falo Comércio Aquisição Compra, venda E armazenamento De fios Oriundos O que? De práticas Delituosas Muitos desses fios Não tiveram A sua origem Comprovada Daí a importância De uma investigação Contínua Para apurarmos Se eles possuem Ou não Origem ilícita O nosso objetivo Com isso É minar As associações Criminosas Que estão voltadas Não só Para o furto De fios Como também O seu posterior Comércio De forma ilícita O que acontece? Esses fios São furtados São armazenados São transportados Derretidos E reinseridos Do mercado Enquanto nós Não conseguimos Romper este ciclo Nós teremos Outras e outras Operações Com o mesmo viés Uma grande quantidade De materiais Foi apreendida E uma pessoa Presa em flagrante Com aumento Constante De furtos De fios O que tem trazido Prejuízo grande Para a cidade De Uberlândia Trazendo prejuízo Para atendimento De telecomunicações Internet Além do prejuízo Pessoal As empresas E aos Cidadãos Então com essa Operação Foram distribuídas Nove equipes Da polícia militar Com apoio De todos os demais Órgãos envolvidos Onde foram Apreendidos 20 aparelhos De celular Uma arma de fogo Com 11 munições Um autor Preso em flagrante Cerca de 190 Quilos De fios De cobre Cerca de meia Tonelada De fios De alumínio Apreendidos Também E O objetivo Realmente A gente Atacar As pessoas Que têm Adquirido Esse material Para reaproveitar Segundo as forças policiais A receptação Só acontece Porque existe Quem arrisque A própria vida Para praticar Os furtos Em troca de drogas Ou pequenas quantias Em dinheiro O foco da operação É atingir Os receptadores Que são as pessoas Que fomentam Os crimes Quem furta Ele furta Para poder adquirir Ou o dinheiro Ou a droga Então Tendo a pessoa Que receba Esse material E repasse o dinheiro Ou até mesmo A droga Para esses usuários É o que tem Fomentado E o objetivo É justamente esse A gente Prejudicar A circulação Desse material Fazer com que pare A receptação Fazer com que pare Essa motivação Que eles têm De manter Esse material circulando E como o doutor Marcos Tadeu Muito bem disse Para evitar Que ele seja Reciclado E colocado Novamente no comércio Os alvos Foram nove ferros velhos Nos bairros Lagoinha São Jorge Santa Mônica Shopping Park Custódio Pereira Segismundo Pereira Marta Helena E Martins Tanto os proprietários Quanto alguns responsáveis E colaboradores São suspeitos De serem mandantes De furtos de fios E outros metais Assim como lavagem De capitais Os trabalhos Começaram de fato Em outubro do ano passado Quando polícia militar Polícia civil Corpo de bombeiros E prefeitura Iniciaram uma operação De fiscalização Nestes estabelecimentos Os ferros velhos Na época A polícia Identificou Um crescimento expressivo Nos furtos De fios de cobre Tanto em residências Quanto em empresas E este fato Gera muito prejuízo Não só para as vítimas Mas também para os comerciantes Idôneos Que pagam impostos Sobre as mercadorias Enquanto aquelas Que são produtos De crime Acabam gerando Uma concorrência Desleal Tivemos apreensões Relevantes Que chegaram próximo A toneladas De fio de cobre Em alguns eventos E com base Nessa informação Na produção De relatórios técnicos Por parte da polícia militar Polícia civil Conseguimos trazer Para o Ministério Público Algumas informações Que avaliadas Pelos promotores Foram consideradas Aptas o suficiente Para a gente dar início A uma operação Estabelecer Algumas Cautelares Para a execução Dessa operação De hoje O Corpo de Bombeiros Fiscalizou O que compete A segurança Dos estabelecimentos E identificou Irregularidades Em pelo menos Quatro ferros velhos Embora não caiba Ao Corpo de Bombeiros A fiscalização Específica Do tipo de material Que é comercializado Nessas edificações Nos cabe Ao incorporarmos Nessa operação A garantia Da segurança Contra o incêndio E pânico Das edificações Por serem Estabelecimentos Comerciais Nos quais Há circulação De pessoas O Corpo de Bombeiros Apoia Os demais órgãos Buscando garantir Que essas edificações Estejam devidamente Protegidas E seguras Contra o incêndio E pânico Os resultados Específicos Da operação De hoje Nós tivemos Das nove Edificações Fiscalizadas Três Com a sanção De advertência Escrita Uma edificação Por ser Reincidente Recebeu a sanção De multa Foram constatadas Que três Das edificações Estão regularizadas Com relação Ao processo De segurança Contra o incêndio E pânico E as demais Ainda estão Em processo De fiscalização Já a Receita Estadual Atuou no combate A concorrência Desleal Que aqueles Empresários Que recebem Mercadorias Ilícitas Provocam Sobre os Empresários Idôneos Aquele contribuinte Que recebe As mercadorias Sem origem Comprovada Ele tem Um ganho Frente aos outros Contribuintes Seja por não Pagar o tributo Seja por adquirir Mercadoria Sem origem E comprovada Que essa origem Seja fruto De receptação Esse contribuinte Terá sua inscrição Cancelada E vai ser afastado Do mercado E ficar impedido De voltar ao mercado Formal Que vem de fato Atrapalhando a concorrência Então a Receita Estadual Com base Na documentação Apreendida Ela vai fazer Uma auditoria Vai oportunizar O contribuinte A se defender E constatar Da irregularidade Ou ele será autuado Ou ele terá Sua inscrição Cancelada Há muito tempo A gente tem visto Um esforço De todas as nossas Forças de segurança De fato Para combater Esse tipo De ação criminosa Que tem gerado Um mercado Extremamente lucrativo Para essas organizações Criminosas Que atuam Só com essa Modalidade De furtos De fios Furto de cobre Furto de metais Revenda Isso virou Praticamente Uma máfia E quando o GAECO Consegue fazer Todos esses levantamentos Ligando comerciantes Aqui da região A possíveis casos Registrados É realmente Preocupante É assustador Porque a gente Entra naquele esquema De não conhecer De fato O verdadeiro Bandido da ação Antigamente A gente culpava O usuário de drogas Lembra? Todo mundo fez isso já Ah, tem fio de cobre É o que? É o usuário de drogas O dependente químico Que está em situação de rua Que furtou Para comprar droga Mas ele furtou Porque tem quem compra Quem é? O pessoal do Ferro Velho Agora tem comerciante Que está acima da galera Do Ferro Velho Que está fazendo Encomenda disso Vocês conseguem entender Como essa máquina Está girando? Isso virou um mercado Que traz muito dinheiro Para esses bandidos Entretanto Também traz muito prejuízo Para a comunidade E uma sensação De temor Que não passa Então operações Como essa Precisam E vão continuar Sendo deflagradas Aqui na região Até a polícia Conseguir desarticular Todos os esquemas criminosos Ligados a essa prática E não esqueça Que se você foi vítima Tem informação Tem uma denúncia Para fazer sobre isso Procure a polícia Você tem um canal Onde a ligação é sigilosa Você não vai se identificar Que é o 181 O 181 é o Disque Denúncia Unificado É com base nas informações Escolhidas por moradores Pela comunidade Repassadas aí Pelo 181 Que boa parte dessas operações São deflagradas Então participe Porque segurança pública É responsabilidade de todo mundo 18 horas 38 minutos Vem cá Você está enrolado Com o financiamento Do seu veículo Então agora Dá aquela pausa E respira Porque esse recado É para você Que está aí Desesperado Mas fica frio Para tudo tem solução Tem solução financeira Não é Rodrigo? Boa noite Tem sim Luciana Boa noite para você também Boa noite para todos Eu tenho certeza Que você já pensou Em quitar a dívida abusiva Do financiamento Do veículo É ou não é? Então Negociando com a solução Financeira Você consegue Então não perca mais tempo E não perca dinheiro Também não Mande agora mesmo Uma mensagem Para o 349-9921-8102 Meu nome é o Arlen E o Everton Eu comprei um veículo Financiado Não estava dando conta De pagar E vim na solução Financeira Para estar solucionando O meu problema Fui muito bem recebido Muito bem tratado Sem a solução financeira Eu acho que não conseguiria Pagar o preço justo Do meu saldo devedor Inclusive com a quitação Do veículo Graças a Deus Me rendeu até a minha troca Do meu veículo Confiado Eu entrei Participei E tive a solução É isso A solução financeira Pode negociar O seu financiamento Com até 70% De desconto Solicite agora mesmo Uma análise Que inclusive é gratuita E o número é fácil 349-9921-8102 A hora, claro É agora Não perca tempo não Vem para a melhor do Brasil Perde tempo não É solução financeira 15 dias de preocupação E muita angústia Márcio Lourenço Alves De 52 anos Desapareceu em Uberlândia E a família está desesperada A família entrou em contato Com o Cidade Alerta Minas Fazendo esse pedido de ajuda Para encontrar este homem Que pode estar passando Por maus bocados A Clarice Bernardes Está ao vivo Com a família do Márcio E a maior preocupação É porque ele tem Um quadro de saúde delicado Precisa fazer um acompanhamento médico E a família não sabe Se ele está se cuidando Neste momento É uma angústia sem fim Uma preocupação que não acaba Clarice Se Deus quiser Vamos ajudar a trazer Um final feliz Para essa história É isso que a gente espera Luciana Principalmente Transmitindo essas Infocações Imagens do Márcio E principalmente Fazendo um apelo Para toda a população De Uberlândia Que pode ter visto ele Aqui pela cidade Andando Perambulando A última vez Que ele foi visto Que ele esteve junto Com a família Foi no dia 8 deste mês Então pelo menos Há 15 dias Os familiares Claro Estão em busca dele Já procuraram Por toda a região Nas proximidades da casa De onde ele mora Nos bairros Onde ouviram Apelos da população De que ele estava Que ele tinha sido visto Pela última vez Mas até agora Não conseguiram encontrá-lo Não conseguiram ter mais informações Você falou um pouquinho Da família Aqui ao meu lado Está o irmão do Márcio O Joviano Alves Joviano Você que inclusive Mora com o Márcio Na mesma residência Inclusive foi a última pessoa Que ele teve contato No dia 8 Antes de desaparecer Você me adiantou Um pouquinho Que ele saiu Para pagar uma conta De energia elétrica Deixou o recibo Tudo certinho Na mesa Segundo você Levou até uma identidade Porque ela não está ali E não voltou mais Para casa Foi realmente esse O passo a passo Do último dia dele Na casa de vocês Boa noite Boa noite Sim O Márcio Ele já está Já há uns dias Desaparecido Né Ele está com Problema de saúde Problema de cabeça Chamada de esquizofrenia Né E ele tem bebido Bastante remédio Então eu peço Pessoal As pessoas Que verem ele Por aí Que conhecem ele Muitas vezes As pessoas Chamam ele de pintor Porque ele é pintor Ele é profissional Chamei de pintor Mas se pedir dinheiro Não dá dinheiro Para ele Ele não mexe nada De ninguém não O negócio dele É que gosta de beber Também As vezes ele pode Estar bebendo Ele está sem os remédios Então isso aí Está prejudicando muito ele Se alguém tiver informação Que possa Transmitir para a gente Dar uma informação Trazer de volta Para a gente Com certeza Então a gente Fica muito agradecido As pessoas Poderem ajudar Dessa forma Trazendo informação E é o que eu penso Não dê dinheiro Para ele Se ele pedir cachaça Essas coisas Não dá Porque ele Faz uso de remédios São remédios fortes E remédios com álcool Não combina Justamente não podem ser Misturados com bebida Alcoólica Fica aqui o apelo De vocês Você comentou Que ele desapareceu Nesse dia Antes disso Ele chegou a dar Algum sinal Para a família Falou alguma coisa Você se lembra Se ele chegou a ter Alguma atitude Diferente nesse dia Antes do desaparecimento Juviano Não Já de vez em quando Ele falava Não E vou embora E vou embora Então quer dizer A gente Eu não acreditava Que ele ia embora Porque Para a família Acreditar nisso É difícil Porque Aqui ele tem tudo Ele alimenta Ele dorme Ele toma banho Ele tem de tudo Aqui dentro de casa Não falta nada Para ele não Certo Você mesmo adiantou Que ele já trabalhava fora Era pintor Então talvez Muitas pessoas Possam ter convivido Com ele nesse dia Dias anteriores Que ele prestava Esse tipo de serviço Tem lembrança dele Pode ter passado Por alguma residência Com certeza Com certeza Ele está aí Mas ele é uma pessoa de bem Ele não faz mal Com ninguém não Entendeu Então A gente Pede Para a população Se puder ajudar a gente O nome dele é Márcio Márcio Lourenço Alves Davi Certo Meu nome é Joviano Tem muita gente aí Que me conhece Como Pepeu Então Se os irmãos Puderem dar uma força Para a gente aí Nós ficamos muito agradecidos Toda a família Muito obrigado A gente espera A gente espera ter um final Feliz para essa família Joviano Muito obrigada Pelas informações Fica aí o apelo Luciana As imagens Para o pessoal de casa Que possa ver Como a gente adiantou É um trabalhador Uma pessoa que não pode Ficar muito tempo Sem tomar os medicamentos Como você bem disse Para a gente Saiu infelizmente Sem telefone celular Sem algum meio de comunicação Para poder falar com a família Também Então está aqui o apelo Da família Das pessoas que querem Vê-lo de volta em casa Na residência Caso alguém da cidade de Uberlândia Alguma pessoa Que ele tenha prestado serviço Se recorde Entre em contato com a gente Com o Cidade Alerta A gente está aqui No canal de comunicação direto Com a família dele A gente passa e repassa Essas informações Que foram recebidas Para acalentar o coraçãozinho Dessa família A gente espera muito Lou Ter um final feliz Que ele volte para casa Para voltar a conviver Com o irmão E com todos os familiares A gente espera sim Contei esse final feliz Dessa família Lou E a gente coloca Inclusive à disposição O WhatsApp do Cidade Alerta Minas Você sabe Que a gente sempre vai estar Aqui disposto a ajudar A nossa missão É ajudar Quem está com a gente Todos os dias E dessa vez O nosso pedido de ajuda Vai para essa família Que está desesperada Então qualquer informação Que vocês tiverem Sobre o Márcio Qualquer pista Que possa levar A família a encontrá-lo Manda para a gente No WhatsApp do C.A. Que está aí na tela 998829988 Você que nos acompanha Em todo o Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba Também tem um familiar Que está desaparecido Está precisando de ajuda Para tentar reencontrá-lo Estamos aqui de portas abertas O nosso espaço é seu Então é só mandar mensagem Nesse mesmo telefone A nossa produção Está de prontidão Vai te atender Vai conversar com você E a gente vai Se Deus quiser Te ajudar nessa busca Nós estamos aqui Para isso Para estender a mão E ajudar todas as pessoas Que nos acompanham Em oração Para que o Márcio Seja encontrado E volte para casa A Polícia Civil Concluiu as investigações Que apuravam A atuação De uma organização Criminosa Em Lagoa Formosa Cinco pessoas Foram indiciadas Gabriela Francis Agora no Cidade Alerta Vai explicar para a gente Como esse grupo Estava agindo na região Gabi, boa noite Luciana, boa noite para você Boa noite a todos Que acompanham O Cidade Alerta Segundo o que foi apurado Pela Polícia Essa organização criminosa Já atuava na cidade Desde o ano de 2018 Esse grupo estava ligado Ao tráfico de drogas Bem como outros crimes Como extorsões Sequestro Tortura Lavagem de dinheiro E falsidade ideológica De apenas uma vítima Esse grupo extorquiu Mais de um milhão e meio de reais Entre joias Celulares Dinheiro E também veículos Segundo o que foi Investigado pela polícia A essa vítima A quadrilha Realizava diversas Ameaças graves Contra a vítima E também contra a mãe dela E exigia o pagamento De drogas E esse valor das drogas Era superfaturado Por essa organização criminosa Ao todo então Cinco pessoas Foram indiciadas Sendo que Quatro delas Estão presas Temporariamente E uma Está foragida Também foi decretado O sequestro de bens Desses investigados No valor de Um milhão e meio de reais Entre veículos Imóveis E também valores Que estão em contas bancárias E também foi solicitado Ainda a conversão Das prisões temporárias Em prisões preventivas Luciana Muito obrigada Gabi Pelas informações E atenção Morreu o homem Que foi baleado Ontem à noite No bairro Pacaembu Aqui em Uberlândia Vítima e criminoso Chegaram a conversar Antes dos disparos O suspeito Que foi flagrado Pelas câmeras de Videomonitoramento De uma residência Ainda não foi preso Eu vou com o Eder Fritz Que está neste momento No exato local Onde esse crime aconteceu Na rua Onde essas cenas Foram registradas Porque a polícia Está trabalhando Está tentando investigar Teve acesso A essas imagens Das câmeras de segurança Mas infelizmente Existe uma lei Do silêncio Que parece que está Imperando por aí Né Eder? Olá Luciana Boa noite Boa noite a todos Pois é Nós estamos aqui Exatamente na rua Da ameixa O local Onde as câmeras De segurança Que nós vamos mostrar Com exclusividade aí Mostra o momento exato Em que o Lucas Acaba sendo baleado Era um rapaz O nome dele é Lucas Ramos Ele tinha 30 anos Eu falo tinha Porque ele acabou Falecendo ontem Assim que chegou No hospital das clínicas Aqui de Uberlândia Ele não resistiu Aos ferimentos Aos tiros Que ele acabou Levando aqui Na porta de casa É um rapaz De 30 anos Eu conversei Com a família Conversei com a irmã E conversei com o cunhado Do Lucas Ambos estão muito abalados Acabaram de chegar Do cemitério O carro está até aqui na porta O Lucas foi enterrado Hoje Por volta de 5h30 5h45 da tarde Então assim que nós chegamos Aqui nós chegamos Praticamente junto Com a família Eles estão no momento É O momento deles É um momento muito íntimo Deles Então nós vamos respeitar Esse momento Mas foram muito simpáticos Conversaram comigo Deram as informações Lamentaram o acontecido A irmã dele Estava bastante Bastante triste Assim Mas tirou um tempinho Para falar Com respeito aqui Para a equipe Do Cidade Alerta Luciano Nós estamos bem aqui É Onde Nas imagens Da câmera de segurança Mostra o Lucas Bem no cantinho da tela Ele estava conversando aqui É Com esse motoqueiro Do outro lado da rua Mais ou menos Onde está Aquele carro Tinha outras Testemunhas Aqui do caso Mostra até uma bicicleta Nas imagens É Uma dessas pessoas Inclusive Quando percebe A movimentação estranha Aqui na rua Acaba correndo Porque esse homem Esse motoqueiro Estava conversando com o Lucas Ali a gente não sabe o assunto Mas Eles Aparentemente Estavam tendo uma conversa Tranquila De repente Começaram os disparos O motoqueiro Esse homem Que estava na moto Inclusive usando um capacete Acabou Atirando Contra O rapaz Ele até tentou Escapar Na hora Mas O motoqueiro Voltou E continuou Disparando A casa do Lucas É bem Essa daqui Ele até tentou Correr Aqui para o local Mas Aqui no portão Ele caiu E foi Socorrido Pelos vizinhos Aqui Aqui Da rua Aqui no local Dá até para ver Que a área A calçada Foi limpa Porque tinha muitas Marcas de sangue Ele caiu aqui E os vizinhos Ficaram assustados Muitos pensaram Inclusive Que era Bombinhas Aqui Porque na rua Tem bastante Criança Aconteceu ontem Por volta De seis e meia Da tarde Sete horas Da noite Por aí Como mostra Ali no canto Superior do circuito E a vizinha Que eu conversei Estive mais cedo Aqui na rua Também Para fazer uma matéria Eu conversei Com uma das vizinhas Ela falou Que pensou Que fosse bombinhas Que as crianças Às vezes soltam Que ela não imaginou Que pudesse ser Um crime De um homem Balear Esse rapaz Que sempre morou Aqui na rua Ele cresceu Basicamente aqui Todo mundo conhece Ele aqui na região É um rapaz Que até nas redes sociais Da TV Paranaíba Eu estava olhando Agora há pouco Tem uma movimentação Muito grande Do pessoal lamentando A morte dele E o mesmo aconteceu Aqui Essa vizinha até assustou Veio aqui Tentou prestar socorro Chamou A equipe de resgate O Lucas foi levado Para o hospital De clínicas Aqui de Uberlândia Só que ele acabou Não resistindo A esses ferimentos Agora A polícia Vai abrir um inquérito Uma investigação Para apurar Esse caso Para saber O que pode Ter acontecido Que conversa Foi essa ali Que acabou Tirando Deixando Esse motoqueiro nervoso E atirando Contra O Lucas Esse rapaz De 30 anos Que mora Aqui nessa rua A rua A rua Luciana É bastante monitorada Eu confesso Que são raras as ruas Aqui Eu nunca tinha visto Inclusive Cada pontinho Azul desse É um sistema De câmera De segurança Então A polícia Teve acesso A essas imagens Praticamente Da rua toda Da rua toda O que facilitou A identificação Da moto Que esse Atirador estava Inclusive Características Do rosto dele Ele estava usando Capacete Mas ali Em algumas das câmeras Que a polícia Teve acesso Eles conseguiram Estão analisando Essas imagens Porque mostra Alguns detalhes Que podem ser Essenciais Para a identificação Desse assassino Que acabou tirando A vida do Lucas Aqui na região O bairro Luciana É até tranquilo Hoje O pessoal está Muito abalado Muitos vizinhos Acabaram de chegar Também Do velório Do Lucas E nós vamos Acompanhar agora Como eu disse Eu estive mais cedo aqui Nós conversamos Com uma mulher Que deu alguns detalhes E ela testemunha Ocular Do caso A gente vai assistir Agora É com vocês E eu ouvi Dois barulhos Alto Forte E eu imaginei Que fosse bombinha Dentro do cano Aqui onde sai A água fluvial Aqui do quintal Aí eu abri o portão E falei Ah, os meninos Estão soltando bombinha Mas as crianças Já não estavam mais na rua Eu vi que a moto Subiu com tudo Sentido a rua Sete de setembro Aí a senhora Passou lá perto E falou Meu Deus do céu Aí eu cheguei No meio da rua E eu vi um monte De sangue escorrendo E aí já foi Aquele desespero O povo saindo Todo mundo saindo Nos portão Para ver E foi assim Foi tudo muito rápido Quem chegou Veio para matar Porque se ele estava Em pé Na calçada A pessoa O motoqueiro parou Chamou ele Quando ele aproximou Ele já sacou da arma E já deu dois tiros E foi dois tiros Seteiro Está na sonora Pois é gente Esse foi o depoimento Desta testemunha A fala dele É bem característica Dá até para perceber Que ela fala ali Que esse homem Acabou chamando O Lucas Então mostra Um sinal De alguma relação De alguma intimidade Que provavelmente Os dois Poderiam se conhecer Ou esse rapaz Da moto Conhecia Quem ele era Porque a partir do momento Que ele chama o Lucas O Lucas Atende esse chamado Vem até a porta Sai da casa dele Que é essa daqui Conversa com o motoqueiro Eles tem um diálogo Ali Curto Até então E ele acaba Sendo baleado O motoqueiro saiu Só que ele volta Nas imagens E ele continua A atirar Contra o Lucas A gente não sabe Exatamente a quantidade De disparos Que ocorreu Mas os moradores Ficaram bastante Assustados Eles inclusive Relataram Que um pouco antes Pouco antes Haviam crianças Aqui na rua Então agora Cabe à polícia Essa parte de investigação Para poder Desvendar Esse caso De quem era Esse motoqueiro E por que Que ele acabou atirando Contra o Lucas Que faleceu Ontem ainda Com você Luciana O caso continua Sendo apurado Pela polícia A investigação Está em andamento E a família Sofrendo muito Como o Eder disse Eles sepultaram O Lucas Na tarde de hoje Muitas linhas De investigação Estão sendo adotadas Nada está descartado Nesse primeiro momento Mas as apurações Continuam O jornalismo Da TV Paranaíba Teve acesso Com exclusividade A essas imagens Que você vê Na tela agora E que são parte Fundamental Desse processo De apuração Que é feito Pela qualquer Informação Qualquer denúncia Qualquer pista Se você sabe Quem está envolvido Nesse crime Repasse via 181 O inquérito Já foi instaurado E nós estamos falando De um assassino Que está solta A qualquer momento Ele pode fazer Uma nova vítima A suspeita É que seja Um acerto de contas Mas Nada Está descartado Por enquanto Eu vou para um rápido Intervalo Mas daqui a pouquinho A gente está de volta Com detalhes De um caso Que foi encerrado Pela Polícia Civil Em Patos de Minas A investigação Era sobre a morte De um homem Que foi registrada Em agosto do ano passado Duas pessoas Foram indiciadas Na primeira fase Dessa investigação Entretanto A polícia Recebeu Novas pistas E informações Sobre outros envolvidos Agora Mais quatro pessoas Foram indiciadas Três adultos E um adolescente De 17 anos Como teria sido Qual teria sido A participação De cada um Nessa história Você acompanha Daqui a pouco Os compromissos Do dia a dia A rotina Depois de uma jornada Olá, eu sou Juliana Leal E aqui eu faço Um balanço do dia Dos fatos Que são notícia Em notícia Em Uberlândia Em região O trabalho das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente Customiza Testa Provoca E desenvolve Maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos Telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os Giba Conteúdo que conecta Paranaíba É o que a gente Que de fato Interessa As pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Ver você Acompanhando dia a dia Nossa audiência Nosso orgulho é ser a voz Que se conecta aos seus sentimentos Que transforma seu mundo e sua vida Grupo Paranaíba 45 anos conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som de outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve não tem A inflação é um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia analisar Nós colocamos regime de urgência Porque não dá para esperar mais Se os municípios estiverem bem financeiramente Eles vão trazer o desenvolvimento Para o Estado Esse dinheiro foi devolvido Integralmente aos seus Nós não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Domingo, às 8 horas da manhã O pecuário De forma dinâmica E abordagens relevantes Nós levamos para você As principais notícias do agro Todo domingo, às 10 da manhã Eu, Bruno Marques Deu encontro com você Aqui na TV Paranaíba Até mais Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa É hora de se conectar com o presente E se preparar O Cidade de Alerta está de volta E eu tenho uma pergunta Simples para te fazer Você já parou para pensar Na importância de um sorriso verdadeiro? Na importância de sorrir sem medo Sem preocupações? Hoje, você já sabe Mas eu vou reforçar Que a gente vai te dar O recado mais importante Da sua vida A doutora Dara Já está aqui comigo E a gente vai falar Sobre algo que é fundamental E que pode transformar Não apenas o seu sorriso Mas a sua vida toda Boa noite, doutora Que novidade é essa? Boa noite, Luciana Exatamente isso Não apenas o seu sorriso Mas a sua vida inteira Os implantes dentários São uma revolução Para quem sofre Com as dores e limitações Das dentaduras Enquanto as dentaduras Podem ser desconfortáveis Causar feridas E dificultar a mastigação Os implantes eliminam Esses problemas Além de proporcionarem Uma mastigação eficiente E restauram a confiança De sorrir sem medo Gente, é incrível Como o implante Pode fazer uma diferença Tão grande assim Na vida das pessoas, né? Não deixe que o medo Ou a vergonha Te impeça de buscar A felicidade E a saúde bucal Que você merece Não perca tempo Pare de sofrer Arranca essa dentadura Joga pra lá E vamos investir Na sua saúde Na sua qualidade de vida Você vai fazer agora Uma ligação Pro número que tá na tela O DDD é 34 99792-8400 E aí você vai agendar A sua consulta Com a melhor equipe Da região É claro que eu tô falando Da oral média Mais um caso Encerrado em Patos de Minas A Polícia Civil Concluiu o inquérito Que apurava uma morte Registrada em agosto Do ano passado Vou lá pra Patos Com o Rafael Ribeiro Que tem acompanhado Esses levantamentos Desde o início Né Rafa Eu trouxe a informação De que duas pessoas Já haviam sido indiciadas Mas agora Mais quatro Foram ligadas A esse mesmo crime Exatamente Luciana Quando a gente fala Nessas duas pessoas São as pessoas Que teriam executado A vítima De 35 anos No dia 25 de agosto Do ano passado Aqui em Patos de Minas O corpo desse homem Foi encontrado Por um vaqueiro De uma fazenda Ele tava ali Procurando algumas vacas Ali pelo pasto Que fica bem próximo Ao bairro Morado do Sol Aqui em Patos de Minas E aí encontrou O corpo desse homem Ainda sem identificação Apenas ali Com alguns poucos objetos E a polícia Foi chamada Juntamente à perícia E logo depois Eles fizeram exames E conseguiram A identificação Desse homem Que tem 35 anos Agora A polícia Prendeu duas pessoas Indiciou Essas duas pessoas E logo depois Agora Conclui o inquérito Com mais outras Quatro pessoas presas Seria então Um tribunal do crime Ligado A uma dívida Desse homem De 200 reais Vamos ouvir o que disse O doutor Luiz Mauro Luiz Mauro Sampaio Responsável Pela divisão De homicídios Aqui da cidade De Patos de Minas Nós chegamos Então num primeiro momento A indiciar dois indivíduos Esses dois indivíduos Já se encontram presos E agora nós temos Mais quatro indivíduos Sendo um menor de idade Todos esses indivíduos Agora foram indiciados E são em procedimento Encaminhado ao Poder Judiciário Os crimes Que eles vão responder No caso do indiciamento Que foi feito pela Polícia Civil Nós temos aí Os delitos De homicídio Com duas qualificadoras Nós temos o delito De corrupção de menores Que é um delito grave Também Foi praticado por eles Porque teve um menor Que veio a ser Cooptado Para praticar esse crime junto Nós temos também Outros delitos Como a Associação O tráfico de drogas Que dentro do arcabouço Do inquérito policial Foi visualizado Com clareza Uma situação De afeto societatis Ou seja Eles tinham uma sociedade Do tráfico de drogas E por conta disso Todos eles foram Indiciados por esse delito O que o delegado Deixou bem claro Luciana A respeito desse caso Não bastava apenas Prender as duas pessoas Que teriam executado Esse homem Mas sim Toda essa Raiz Dessa árvore Incluindo pessoas Que mandaram Pessoas que incentivaram Pessoas que fazem parte Dessa organização criminosa Principal motivação Desse crime Tem a ver Com uma dívida Dessa vítima de 35 anos Para com esses traficantes De 200 reais Olha só o preço Que vale Uma vida Luciana Apenas 200 reais É absurdo Mas é mais um trabalho Que foi muito bem coordenado Pelo doutor Luiz Mauro Muitas vezes O inquérito Poderia ter sido encerrado Somente com aquelas Duas pessoas indiciadas Já se dariam por satisfeitos Mas o doutor Luiz Mauro A polícia civil Tanto e a polícia militar Também receberam Essas novas informações De que não eram Apenas aqueles dois Foram ali Mais a fundo na história E chegaram a esse grupo Que seria de fato Uma organização criminosa E esse homem Que teria sido vítima Desse tribunal do crime Parabéns A polícia civil E mais uma vez Os nossos sentimentos Aos familiares Que desde então A família nunca mais Foi a mesma Dezenove horas e sete minutos Um agente sócio-educativo Foi agredido por um adolescente Aqui no estado A violência foi dentro de um centro Destinado a menores infratores Essa vítima levou pontos na cabeça E denuncia a escassez de mão de obra E a falta de estrutura nas unidades O agente de segurança Foi agredido em uma das alas Do centro sócio-educativo Horto Na região leste de BH Ele foi atacado por um adolescente Com socos E precisou levar Quatro pontos na cabeça Eu estava ali No corredor Onde eles ficam reclusos Onde tem as celas Aí dado o momento Tive a informação Que o jovem não poderia entrar Dentro do alojamento Ele insistia que ia entrar Disse que não podia Porque o meu dever ali É manter a ordem A disciplina E cumprir as regras Que me foram determinadas E ele simplesmente Falou que ia entrar Eu disse que não Quando ele tentou entrar Que eu fiz barreira física Ele simplesmente Partiu para cima de mim Me dando diversos socos No rosto Na cabeça No momento da agressão Havia apenas Cinco agentes de segurança Para vigiar os 44 internos Da unidade O servidor acredita Que teve sorte Porque caiu Para o lado de fora Da ala Que dá acesso às celas E que poderia Até ter morrido Na hora que ele começou A me agredir Como eu estava próximo Da porta Eu caí para o lado externo Como só estava eu Mais um O rapaz não conseguiu Segurá-lo Não conseguiu Aí nele me agredindo Eu fui cair Para o lado de fora Do núcleo Onde tinham mais pessoas Não agentes de segurança Tinha lá monitores Tinha outras pessoas Que logo correram Para me ajudar E ajudar o rapaz Que estava tentando conter Precisou de umas De umas sete pessoas Para conter esse rapaz Mas imagino eu Nossa, não gosto nem de pensar Se eu caio Para o lado contrário Do núcleo Onde que era fechado E ninguém poderia ver Certamente Uma hora dessa Eu não estaria aqui Segundo o sindicato Dos servidores Do sistema socioeducativo Episódios como esse Tem crescido Motivados por problemas Como falta de efetivo E má gestão Eles têm um mundo Acham que ali dentro São apenas crianças De 10, 12 anos de idade Que não oferecem nenhum risco E aqui já começa O meu desafio Se ele está lá dentro Preso Porque a palavra é essa Ele está retirado Da sociedade Ele não tem direito A liberdade Ele está dentro De uma unidade Que se porta Como um presídio É porque algo de grave Ele fez aqui fora Alguma coisa muito séria Ele cometeu Então o mínimo Que tem que ter lá dentro Dessa unidade Além de se oferecer Toda a possibilidade De ressocialização Desse adolescente É você prover a segurança Recentemente Um princípio de rebelião No mesmo centro socioeducativo Deixou o local assim Os adolescentes Depredaram a unidade E na sala de TV Foram encontrados Até suchos Armas artesanais cortantes Feitas pelos próprios internos Teve um princípio De tumulto gigante Quase se transformou Numa rebelião Onde a polícia E tem que agir Não aconteceu Graças a agilidade De alguns agentes Enfim Dos apoios De unidades vizinhas Que deram A essa questão Vale destacar Que os agentes Que cuidam Da vigilância De menores infratores Não trabalham Com nenhum tipo de arma Ou equipamento De defesa pessoal Hoje o sistema Socioeducativo Em Minas Gerais Ele não tem Um spray de pimenta Não tem uma tonfa Não tem nada Tipo é No braço mesmo É mão com mão Só que a gente sabe Que um adolescente De 17 anos Nessa idade São muito fortes Estão ali tranquilos Só fazendo esporte Dormindo e comendo Então eles tem muita força E a gente fica assim Sem saber o que fazer Porque a gente não tem nada Além dos braços Para poder se defender E quando se defende E por acaso O adolescente De alguma maneira É lesionado A gente é processado Perseguido Pelo Ministério Público Então a gente fica Num beco sem saída Não sabe o que faz Até o mês passado Quando uma organização social Atuava aqui na unidade Em conjunto com os agentes Socioeducativos Eram 22 pessoas Se revezando No cuidado Com os adolescentes Infratores Agora São apenas 12 servidores Supervisionando os menores O que aumenta Ainda mais O risco Para os agentes O representante Da categoria Afirma que falta Diálogo Com a subsecretaria De atendimento Socioeducativo Nós já tentamos Desde outubro Do ano passado Reuniões com a atual Subsecretária Gisele Cirilo E ela se recusa A nos receber Porque nós não só Cobramos Como nós levamos Alternativas Possíveis e viáveis De como que os problemas Podem ser resolvidos O agente Que sofreu as agressões Afirma que a sensação De insegurança Vem aumentando Ele ainda está De licença médica Por causa do ferimento Mas não sabe Se vai conseguir Retornar ao trabalho O acolhimento Da secretaria Se quer Para transferir O adolescente Eu volto A trabalhar Agora Não sei se eu vou Conseguir Mas se eu voltasse A trabalhar amanhã Por exemplo Eu depararia Com o jovem Lá na unidade Como se nada Tivesse acontecido Nós entramos Em contato Com a subsecretaria De atendimento Socioeducativo E ainda não Tivemos resposta A denúncia Que esse agente Socioeducativo Faz Representa O perigo O risco A qual todos Os agentes Que atuam Aqui no estado Estão submetidos Até porque Eu estou falando De uns adolescentes Que vão para dentro Dessas unidades Que são uns cavalos Véi Você já vira O tamanho dos moleques De 16, 17 anos Hoje em dia Os bichos parecem Que mama way Enormes Dão ali De tete a tete Com um agente Socioeducativo E naquela situação Onde ele deveria Ser tratado Como uma autoridade Para manter o controle Ele é desafiado A todo momento Sem nenhum recurso Para a proteção Eu vou frisar Só uma coisa Antes de chamar O próximo assunto Um agente Socioeducativo Ele atua Em unidades Onde estão Menores Infratores Menores Que cometeram Algum ato Análogo a um crime E que precisam Ali pagar A sua dívida Com a sociedade Porque mesmo sendo menores Existem penalizações Para esses menores Que precisam ser cumpridas É uma espécie De prisão Para adolescente De um presídio Para adolescente Existem regras Que precisam ser seguidas Eles precisam De regras Inclusive Para entender Que são gente E que para viver Em sociedade A coisa não funciona Do jeito que eles querem E a partir daquele momento Se eles recebem Um atendimento adequado Com uma estrutura adequada Com de fato O sistema Acolhendo E trabalhando Para recuperar Esses adolescentes Eles saem daí Com uma nova perspectiva De vida Tem que funcionar Do jeitinho Que funciona O sistema penitenciário Apresentando Para aqueles adolescentes Olha Você fez caca Vai pagar a sua dívida Só que quando sair daqui Você pode mudar de vida Se tornar um cidadão De respeito Uma pessoa melhor Eu acredito Na recuperação Desses menores infratores O que não dá Para aceitar É que os agentes Sejam desrespeitados Dessa forma Eles estão ali Para manter a ordem Sem eles Vira caos E boa parte Desses adolescentes Que são enviados Para esses centros Já fazem parte De facções criminosas A realidade Do menor infator Do Brasil Não é brincadeira Eu mostrei Esse caso Que aconteceu Lá na região de BH Ah É só lá Que acontece Aqui está de boa Nada disso Meu amor Um agente Do centro socioeducativo De Uberaba Aqui do nosso ladinho Foi agredido Pela mãe De um interno Esse adolescente Que está internado Ele tem 17 anos A mãe dele Tem 33 Sabe por que Que ela atacou O trabalhador Ela ficou nervosinha Ela se irritou Ao saber Que o filho dela Não seria liberado Da instituição Gabi Conta pra gente Como é que foi Essa história Porque esse agente Chegou a ser agredido Com unhadas Inclusive próximo ao olho Foi isso mesmo Luciana Essa mulher De 36 anos Agrediu O agente De 33 anos Após o filho dela De 17 anos Menor de idade Não ter sido liberado Após acontecer Uma audiência Concentrada Que é quando É avaliada A possibilidade Desse interno Ser liberado Da instituição O menor também Participou Dessa confusão Ainda arremessou Uma cadeira Contra esses agentes E em seguida Ele agarrou a mãe Na tentativa De tentar Que esse adolescente Soltasse a mãe Um agente Então se aproximou E teria abraçado Esse adolescente Foi nesse momento Então que a mãe Pulou contra o agente Começou a atacá-lo Com unhadas No rosto E também No pescoço Segundo o que foi Documentado De acordo Inclusive com a mãe Desse interno Não é a primeira vez Que é prometido Para ela Que ele vai ser Liberado Dessa instituição E no final Isso não acontece Segundo ela Após a audiência Esse adolescente Realmente estava Com o intuito De agredir os agentes Mas ele foi contido Por outros E em defesa dela Ela disse que só Fez tudo isso Para defender o filho Porque acreditou Que esse agente Sócio-educativo Também iria Agredir o filho dela Por se tratar De um crime De menor potencial Ofensivo Essa mulher Apenas assinou Um termo Circunstanciado De ocorrência Assumiu o compromisso De comparecer No juizado especial Criminal Quando intimada E foi liberado E foi liberada Aliás Já o adolescente Continua internado Na instituição Luciana Ou seja No final das contas De nada adiantou Toda essa confusão Ficou ainda mais feio Para essa mulher E o adolescente Como você mesma Já vinha dizendo Não está lá Por acaso Algum motivo Para ele estar lá Com certeza Existiu Não E aí me irrita Também O fato Dessa mulher Não ter percebido Que se por várias vezes Foi prometido A soltura dele E isso não aconteceu Diante dessa audiência Que é feita toda vez Significa que ele não está Se comportando bem Minha filha Não é no agente Que você tem que bater Não Você tem que dar Um esculacha No seu filho Ele só vai sair De lá Quando ele estiver Se comportando Como um ser humano De 17 anos Próximo a chegar A maioridade E que de fato Demonstrar Que não oferece Risco para a comunidade Se ele não se comportar Ele vai ser mantido Lá dentro Mas aí com uma atitude De uma mãe como essa A gente consegue entender A fruta nunca cai Longe do pé Eu sou completamente Descompensada Por meio de nota A Sejuspe Disse que o adolescente Vai passar agora Por uma comissão disciplinar Dentro da unidade Que em sua análise Sobre esse adolescente Vai levar em consideração O contexto geral Do cumprimento Da medida aplicada Já no que diz respeito A agressão ao agente Cabe reforçar Que o adolescente Não está envolvido Ficando responsabilidade Sobre o fato Apenas com a mãe Caso continua sendo apurado Vou para um rápido intervalo Daqui a pouco eu estou de volta Os compromissos do dia a dia A rotina do trabalho Depois de uma jornada intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem pela frente Olá eu sou Juliana Leal E aqui eu faço O balanço do dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia e região Os fatos mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui no balanço do dia O seu resumo diário Das notícias Disponível no fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente customiza Testa Provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Um novo formato Paranaíba É o que a gente O que de fato Interessa As pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda a sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Ver você acompanhando dia a dia Nossa audiência No último do nosso canal Ou no entretenimento Informação da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta A sua emoção Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba Quarenta e cinco anos Conectados na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve Não tem A inflação é um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia Analisar Nós colocamos Regime de urgência Porque não dá Para esperar mais Se os municípios Estiverem bem financeiramente Eles vão trazer O desenvolvimento Para o Estado O dinheiro foi devolvido Integralmente Aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Domingo Às 8 horas da manhã Melhor universo do agronegócio Proporciona discussões Sobre o setor agropecuário E suas implicações Econômicas Sociais A polícia A polícia prendeu Hoje em Goiás Magdiel José de Souza De 36 anos O homem que matou Tamires Rosa Aqui em Uberlândia Essa mulher de 32 anos Foi esfaqueada Pelo ex-companheiro Segundo a polícia Magdiel estava escondido Na zona rural De Ipameri E já foi levado Para o presídio Onde vai aguardar A transferência Para Uberlândia Mediante autorização judicial A polícia civil Já havia requerido A prisão preventiva dele Desde a instauração Do inquérito E hoje pela manhã O juízo da vara De combate A violência doméstica De Uberlândia Decretou a prisão De Magdiel Após o acusado Ser abordado Pela polícia goiana Tamires Rosa De 32 anos Chegou a ser internada E ficou por cerca De duas semanas No hospital de clínicas Da Universidade Federal De Uberlândia Em estado grave A morte dela Foi confirmada Pela equipe médica No dia 9 de abril Tamires foi esfaqueada Pelo ex-companheiro No bairro Elisson Pietro Tudo aconteceu Na frente do filho Da vítima Um menino De apenas Dois anos de idade Ao longo da nossa Programação Você acompanha Mais detalhes Desse caso O Cidade Alerta Minas Fica por aqui A partir de agora Alexandre Leal Chega com o Jornal Paranaíba Eu e você aí de casa Encontro marcado Amanhã Não esquece Você fica agora Com imagens ao vivo Da onde Gente De Uberlândia Nossa amada Querida Estimada Uberlândia Uma boa noite Para você Até amanhã Olá Boa noite Para você A parcela única Do IPTU 2024 Pode ser paga Até o dia 30 Deste mês O prazo É o mesmo Para quitar A primeira parcela Caso a opção Seja parcelar O imposto Em até seis vezes Nestes casos Não há desconto Também este ano A Prefeitura de Uberlândia Disponibilizou Ao contribuinte O IPTU Digital Que está acessível Por meio do portal Cidadão Localizado No portal Da Prefeitura De Uberlândia E veja também No Jornal Paranaíba De hoje Receita Federal Abre consulta Ao lote residual De restituição Do imposto de renda A pessoa física Referente ao mês De abril Após quase um ano Do fechamento Da agência do INSS Em Monte Carmelo O órgão federal Será reaberto Aos moradores Quase 200 quilos De fio de cobre E meia tonelada De fio de alumínio Foram apreendidos Na operação Vulcano Em Uberlândia Participaram da operação As polícias civil e militar Bombeiros E receita estadual No cumprimento De nove mandados De busca e apreensão Celulares Arma Munições E quase uma tonelada De fios de cobre E metálicos Foram apreendidos Durante a operação Vulcano Foram distribuídas Nove equipes Da polícia militar Com apoio de todos Os demais órgãos envolvidos Onde foram apreendidos 20 aparelhos de celular Uma arma de fogo Com 11 munições Um autor preso Em flagrante Cerca de 190 quilos De fios de cobre Cerca de meia tonelada De fios de alumínio Apreendidos também E o objetivo Realmente A gente atacar As pessoas Que têm adquirido Esse material Para reaproveitar Os alvos foram Nove ferros velhos Nos bairros Lagoinha São Jorge Santa Mônica Shopping Park Custódio Pereira Seges Mundo Pereira Marta Helena E Martins Tanto os proprietários Quanto alguns Responsáveis E colaboradores São suspeitos De serem mandantes De furtos de fios E outros metais Assim como Lavagem de capitais A questão do furto de fios É algo extremamente sério Porque afeta Não só aquelas pessoas Imediatamente Proprietárias Daqueles fios Como também Toda a comunidade Porque a falta De eletricidade Traz N problemas O que acontece Esses fios São furtados São armazenados São transportados Derretidos E reinseridos Do mercado Enquanto nós Não conseguimos Romper este ciclo Nós teremos Outras e outras Operações Com o mesmo viés Os trabalhos Começaram de fato Em outubro Do ano passado Quando polícia militar Polícia civil Corpo de bombeiros E prefeitura Iniciaram uma operação De fiscalização Nestes estabelecimentos Os ferros velhos Na época A polícia Identificou um crescimento Expressivo Nos furtos de fios De cobre Tanto em residências Quanto em empresas E este fato Gera muito prejuízo Não só para as vítimas Mas também Para os comerciantes Idôneos Que pagam impostos Sobre as mercadorias Enquanto aquelas Que são produtos De crime Acabam gerando Uma concorrência Desleal Aquele contribuinte Que recebe as mercadorias Sem origem Comprovada Ele tem um ganho Frente aos outros contribuintes Seja por não pagar O tributo Seja por adquirir Mercadoria sem origem E comprovada Que essa origem Seja fruto De receptação Esse contribuinte Terá sua inscrição Cancelada E vai ser afastado Do mercado E ficar impedido De voltar ao mercado Formal Corpo de bombeiros Identificou irregularidades Em quatro estabelecimentos Nós tivemos Das nove edificações Fiscalizadas Três com a sanção De advertência escrita Uma edificação Por ser reincidente Recebeu a sanção De multa Foram constatadas Que três das edificações Estão regularizadas Com relação ao processo De segurança Contra incêndio de pânico E as demais Ainda estão em processo De fiscalização A parcela única Do IPTU 2024 Ainda pode ser paga Com desconto Até 30 de abril Clarice Bernardes Com a gente As informações Oi Clarice Boa noite Oi Leal Boa noite pra você Boa noite a todos Que nos acompanham Além da quitação Do imposto Em cota única Que dá desconto De 3% O contribuinte Ainda consegue Quitar o imposto Em até 6 vezes Mas nesse caso Não há desconto O diretor de receitas Da Secretaria Municipal De Finanças Rafael Campos Fez um alerta Sobre o que pode acontecer Com quem não pagar o imposto E ainda Explicou sobre a campanha Para quem tem débitos Anteriores Aqui na cidade de Uberlândia Vamos ouvir um pouquinho A inadimplência Tanto dos créditos Municipais Quanto do IPTU Além dos encargos Moratórios Ele pode ser inscrito Em dívida ativa E sofrer as consequências Como o envio Para cartório de protestos Gerar custas em cartório Ou até mesmo Uma execução fiscal Desse crédito Quem tiver débitos De anos anteriores Pode aproveitar também A campanha Que a gente está tendo Aqui na cidade A lei do refim Ela vai até o próximo Mês de maio Desse ano Para débitos Vencidos até 2022 Então se a contribuinte Tiver débitos anteriores Pode aproveitar Para fazer a negociação Também E obtendo assim Os descontos Pelo refim Quem ainda não Quitou o imposto Aqui na cidade de Uberlândia Pode entrar No site da prefeitura Que é Uberlândia.mg.gov.br Para imprimir A guia de pagamento Caso não consiga Fazer o processo É preciso procurar A prefeitura A gente vai ouvir O passo a passo Também dele Explicando como Pode ser feito Esse procedimento Pelo contribuinte Aqui na cidade Quem não conseguir Acessando o site Tiver alguma dificuldade Pode fazer o agendamento Agendar até por telefone Na Secretaria de Finanças E comparecer Aqui no centro administrativo Que a nossa equipe Vai fazer esse atendimento Pode entrar em contato Através do telefone 3239-2490 Caso não consiga Fazer esse agendamento Pelo site Também está disponível Neste ano de 2024 Aqui na cidade O IPTU digital Disponibilizado De forma totalmente Eletrônica Para isso É somente possível Se cadastrar E fazer o acesso Pelo gov.br Leal Eu volto com você Muito obrigado Clarice Uma boa noite Para você Prefeitura de Ituiutaba Comunicou hoje Que o aniversário Da cidade Comemorado No dia 16 de setembro Não será mais Feriado municipal A mudança Atende a uma decisão Do Tribunal de Justiça De Minas Gerais A pedido Da suspensão Partiu da Associação Comercial e Industrial De Ituiutaba Que alega Que em 2017 29 de março Por meio de lei municipal A cidade Ultrapassasse o limite De feriados municipais Estabelecidos Pela lei federal Que é de quatro Datas comemorativas A Justiça mineira Acatou os argumentos Da associação E determinou Que o município Respeite o limite De feriados locais Veja no próximo bloco A agência do INSS Será reaberta Em Monte Carmelo Depois de quase Um ano fechada E cinco anos Sem perito A reabertura Deve desafogar A agência Em Uberlândia Agora são Sete horas Trinta e dois minutos Você vê imagens aí De Uberaba Nós voltamos já Os compromissos Do dia a dia A rotina Do trabalho Depois de uma Jornada intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem Pela frente Olá eu sou Juliana Leal E aqui eu faço Balanço do dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia E região Os fatos mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui No Balanço do Dia O seu resumo diário Das notícias Disponível No fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente Customiza Testa Provoca E desenvolve Maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos Telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba Faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos Experiências Surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram Resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba Um novo formato Paranaíba É o que a gente O que de fato Interessa As pessoas E a gente vai Durante todo esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda Sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record Ver você Acompanhando dia a dia Nossa audiência No último do nosso canal Ou no entretenimento Informação da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta A sua emoção Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba Quarenta e cinco anos Conectados Na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte com a educadora A rádio que toca diferente Quem não deve Não tem A inflação É um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia Analisar Nós colocamos Regime de urgência Porque não dá Para esperar mais Se os municípios Estiverem bem Financeiramente Eles vão trazer O desenvolvimento Para o Estado Esse dinheiro Foi devolvido Integralmente Aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Um milhão de assuntos Inúmeras interrogações Após quase um ano De fechamento Da agência do INSS Em Monte Carmelo O órgão federal Será reaberto Aos moradores da região Quem traz essas informações Para a gente É o Pedro Canguçu Direto de Brasília Pedro já tem uma data Para a reabertura Da agência Em Monte Carmelo Boa noite Olha Leal Terá que ser O mais rápido possível Muito boa noite A você E a todo mundo Que nos acompanha Aqui no Jornal Paranaíba Hoje mais cedo O deputado Wellington Prado Se reuniu Então com o presidente Do INSS nacional Para discutir Então Essa demanda Da população De Monte Carmelo E também Das regiões próximas Da cidade E dessa reunião Foi enviado Então um ofício A prefeitura De Monte Carmelo Solicitando Então a instalação Com urgência Do órgão federal Aí na cidade De Monte Carmelo A agência Estava fechada Há quase um ano Por falta Então de perito E também Pela falta De acordo No valor Do aluguel Entre a prefeitura De Monte Carmelo E também Ali o proprietário Do espaço Onde funcionava A agência Os moradores De Monte Carmelo E de mais Outras sete cidades Estavam prejudicados Pela falta Então Do atendimento Na região E tinham que se deslocar Para procurar Atendimento Em outras cidades Já que o INSS É um órgão importante Por conta então Da aposentadoria E também De outros recursos Ali do governo Nós conversamos Com o parlamentar Wellington Prado Que participou Dessa reunião E contou um pouquinho Para a gente Como é que foi Esse encontro Com o presidente Aí do INSS Vamos ouvi-lo É um verdadeiro absurdo A população De Monte Carmelo E da região Estava praticamente Cinco anos Sem um perito E há mais de um ano Que a agência Foi fechada Nós reunimos Com o presidente Nacional Do INSS O senhor Alessandro E tivemos A resposta Positiva De reabertura Imediata Da agência Em parceria Com a prefeitura Municipal Que vai ceder Um espaço Que vai funcionar Junto ao AI E eu assumi O compromisso De garantir Todos os recursos Para equipar Para instalar E para garantir O funcionamento Imediato Então os recursos Já estão no caixa Da prefeitura E o INSS Bom Como o parlamentar Mesmo disse A prefeitura Já cedeu Espaço E a equipe Então Do INSS Já realizou Três visitas técnicas E agora Então só falta Começar a instalar E operar O serviço Em Monte Carmelo Volto com você Leal Ok Pedro E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Se reuniu hoje Com veículos Com jornalistas De vários veículos No Palácio do Planalto Pedro O que foi conversado Com esses jornalistas Olha Leal Foi discutido Então a relação Do governo federal Com o Congresso Nacional A questão Da reforma Tributária E também A ascensão Da extrema direita No cenário político Internacional E a questão Dos juros Do Banco Central Da alta Dos juros Do Banco Central Esse foi o sexto Encontro do presidente Lula com os jornalistas Desde que voltou Ao poder Desde que Lula Ganhou a eleição Presidencial Lula estava acompanhado Então do ministro Da Secretaria de Comunicação Social do governo Ministro Paulo Pimenta E também Com o secretário De imprensa Do Planalto José Crispiniano E Lula Reforçou Então o otimismo Que está colhendo Desde que contou Quando voltou A assumir o país E disse que o Brasil Ainda vai crescer Muito Em 2024 Além disso O presidente Também disse Que assinou Uma carta conjunta Com outros 17 países Pedindo a liberação Dos reféns Ali Detidos pelo grupo Hamas Naquele conflito Entre Israel E Hamas Leal Muito obrigado Muito obrigado Pedro Uma boa noite Integral em escola Em escola privada Também podem ser beneficiados Participantes do programa Pé de Meia Do Ministério da Educação E alunos de famílias De baixa renda Com registro No cadastro único Para programas sociais Do governo federal E no próximo bloco Quem pretende reunir Empresas de base Tecnológica Em Uberlândia É o Polo Tecnológico Sul A gente volta Já já São 7 horas 40 minutos Os compromissos Do dia a dia A rotina Do trabalho Depois de uma jornada Intensa É hora de se conectar Com o presente E se preparar Para o que vem Pela frente Olá eu sou Juliana Leal E aqui eu faço Um balanço do dia Dos fatos que são notícia Em Uberlândia E região Os fatos mais importantes Da região Você fica sabendo Aqui No balanço do dia O seu resumo diário Das notícias Disponível No fim de tarde Nas principais Plataformas de áudio Criadores de soluções Aqui a gente Customiza Testa Provoca E desenvolve maneiras únicas De gerar conexões Incríveis Transformamos Telespectadores E ouvintes Em clientes Seguidores Em parceiros E ideias Em ações É isso que o Grupo Paranaíba faz Na rádio Na TV No digital Estamos em todos os lugares Somos Omnichannel Todos os dias Proporcionamos Experiências surpreendentes Através de conteúdos Atuais Plurais Inclusivos E que geram Resultados Impactantes Que tal experimentar Grupo Paranaíba No novo formato Paranaíba É o que a gente O que de fato Interessa As pessoas E a gente Vai durante todo Esse ano Colocando Mais novidades No jornal E eu te convido A acompanhar O Jornal Paranaíba De segunda A sexta-feira Após o Cidade Alerta Minas Aqui na TV Paranaíba Record É ver você Acompanhando Dia a dia Nossa audiência No último do nosso canal Ou no entretenimento Informação da nossa TV Nosso orgulho É ser a voz Que se conecta Os seus sentimentos Que transforma Seu mundo E sua vida Grupo Paranaíba 45 anos Conectados Na sua emoção Desperte para o novo Desperte para o clássico Desperte o som De outra época Desperte para o mundo Desperte Com a educadora A rádio Que toca diferente Quem não deve Não tem A inflação É um sintoma De muitas doenças Nossa crise econômica Não é pequena Nossa crise política Nossa crise moral Depois de mais de dois anos Aguardando a Assembleia Analisar Nós colocamos Regime de urgência Porque não dá Para esperar mais Se os municípios Estiverem bem Financeiramente Eles vão trazer O desenvolvimento Para o Estado O dinheiro foi devolvido Integralmente Aos seus Não somos governo Também não somos oposição Quando você pensa Que sabe todas as respostas O mundo muda a pergunta Quais são os segredos Por trás das decisões Que impactam a nossa vida? Política Cruzada Um programa Domingo Às oito horas da manhã Melhor universo do agronegócio Proporciona discussões Sobre o setor agropecuário E suas implicações Previsão de calor E tempo seco Para os próximos dias Aline Araújo Traz as informações Do tempo Boa noite a todos Que nos acompanham Pela imagem de satélite Podemos observar A ausência de nebulosidade Sobre o Estado De Minas Gerais Sendo causada Pela atuação De um sistema De alta pressão Que inibe A formação De nebulosidade Além de deixar Os dias um pouco Mais secos E as temperaturas Um pouquinho Mais altas Para essa quarta-feira Não está previsto Precipitação Para a região Do Alto Paranaíba E o Triângulo Mineiro Temperatura mínima Prevista de 22 graus Em Montes Claros E 17 graus De mínima Em Araxá Já as temperaturas Máximas Não devem passar De 33 graus Em Campina Verde E 30 graus De máxima Em Belo Horizonte Para a quarta-feira Não está previsto Precipitação Para as cidades Da região O tempo segue firme Com a presença de sol Entre algumas nuvens Temperatura máxima Prevista de 28 graus Em Campos Altos 27 graus De máxima Em Conquista Em Sacramento Temperatura máxima De 30 graus E União de Minas Máxima prevista De 32 graus Já em Uberlândia A semana segue Com tempo estável O sol aparece Entre nuvens Máxima prevista De 30 graus Na quarta-feira 31 graus De máxima Nesta próxima Quinta-feira Na sexta-feira Máxima prevista De 30 graus E no sábado Temperatura máxima Prevista de 29 graus Amanhã a gente volta Com mais previsão Do tempo A Receita Federal Abriu hoje A consulta Ao lote residual De restituição Do imposto de renda Pessoa física Referente ao mês De abril Crédito bancário No valor de mais de 457 milhões De reais Será disponibilizado No dia 30 de abril Para cerca de 353 mil Contribuintes A maior parte Dos contemplados Neste lote É de contribuintes Acima de 80 anos Seguidos de outros Grupos prioritários Como pessoas Com deficiência Ou doença grave Professores E ainda Aqueles que utilizam A declaração Pré-preenchida Ou autorizaram A restituição Via Pix A consulta Ao lote Residual Pode ser feita Pelo site Da Receita Federal Pelo gov.br Primeira parcela Do 13º salário Começa a ser paga Amanhã Para aposentados E pensionistas Do INSS Gabriela Francis Assistendo as informações Para a gente Boa noite Gabriela Oi Leal Boa noite Para você Boa noite A todos Que nos acompanham Tem direito A esse benefício Segurados E pensionistas Da Previdência Social Que durante o ano De 2024 Receberam Aposentadoria Auxílio Por incapacidade Temporária Auxílio Acidente Pensão Por morte Ou auxílio Reclusão Quem recebe Salário Maternidade Também tem direito Ao 13º Proporcional Mas ele será pago Junto com a última Parcela do salário Maternidade E não agora A antecipação Da primeira parcela Será paga junto Com o benefício De abril Devem ser beneficiados Com a antecipação Do 13º Mais de 33 milhões De pessoas De acordo com dados Da folha de pagamentos O volume de recursos Só com a primeira parcela Do benefício Será de 33,68 bilhões Na economia brasileira Os segurados Podem consultar O número do cartão Do benefício No aplicativo Meu INSS É necessário Fazer login E senha No portal Gov.br Outra forma Também é pela Central Telefônica 135 Que funciona De segunda a sábado Das 7 horas da manhã Até as 10 horas da noite Leal Volto com você Muito obrigado Gabriela Uma boa noite Próximo sábado Será de vacinação Contra a gripe Em Uberlândia Nas 8 da manhã Às 5 da tarde A população Ape da tomar vacina Poderá procurar As 11 salas de vacina Das unidades básicas De saúde Ou das unidades De atendimento integrado Que estarão Aplicando as doses Até o momento Foram imunizados 25% Do público Alvo em Uberlândia Além da vacinação Da gripe As equipes Também atualizarão O cartão de vacina Contra os imunizantes Durante o dia D A vacina protege Contra três tipos De influência H1N1 H3N2 E AB O Polo Tecnológico Sul É iniciativa Da Prefeitura De Uberlândia Para reunir Empresas De base tecnológica O empreendimento Fica em um condomínio Fechado Com vias asfaltadas Calçadas Estacionamento Ciclovia E sistema De iluminação LED E solar Diego mostra Entusiasmado O terreno Que vai ser A nova sede Da empresa Um lote De 600 metros Quadrados Que vai ter Após a conclusão Da obra 2 mil metros De área construída Atuante Na área De serviços De informação Desde 2013 Decidiu Oito anos Depois Adquirir um terreno No Polo Tecnológico Sul de Uberlândia A empresa Pretende Abrigar 200 funcionários Após a inauguração Nossa expectativa É que ali Para meados De agosto Setembro A gente já esteja Com alvará De construção Em mãos Para já Iniciar O projeto O nosso projeto A gente já tem A gente está em fase De aprovação De projeto Já temos A planta baixa O próximo passo Junto ao escritório De arquitetura É fazer a consolidação Da fachada Do escritório E os demais Detalhamentos Do projeto Mas nossa expectativa É de começar Ainda esse ano Essa obra O Polo Une o verde Da natureza Em meio As tecnologias Com a instalação Dessas novas empresas Ao todo São 21 lotes Divididos em duas modalidades Dezenove deles São destinados Exclusivamente Para empresas Relacionadas A área de tecnologia Já os outros dois São destinadas Para as outras áreas Principalmente Para funcionar Como atividades De suporte É livre A opção Da visita Nós recomendamos Que faça Para conhecer ao vivo Isso A gente está falando Aqui de um espaço De construção Integrado A natureza Nós estamos aqui Colado No rio Uberabinha Então Fica o contato Para fazer Um agendamento E ali a gente Marca essa visita Os terrenos Para instalação De empresas De base tecnológica Recebem subsídio Do município De 40% Os outros dois lotes Recebem 20% De subsídio Do valor fornecido Pela administração Municipal Os dois Recaem sobre o valor De avaliação De cada terreno Os lotes Variam de 600 metros Quadrados Até 1.975 metros Quadrados As vagas Para participar No processo Em que serão Avaliadas As propostas Seguem até 25 de abril Para você vir participar Seja uma pessoa física Uma pessoa jurídica Seja um investidor Seja uma empresa De base tecnológica Ele tem que participar Fazendo um depósito De uma calção 48 horas antes Ou seja O prazo limite Para ele participar É dia 23 Só que ele entra No processo de licitação Comparecendo lá Com a proposta No dia 25 O polo Fica em um condomínio Fechado Com 152.845 metros Quadrados O local Tem vias asfaltadas Calçadas Estacionamentos Ciclovia E sistema de iluminação LED solar As empresas Recebem incentivos fiscais Como a alíquota mínima Do ISS Isenção do IPTU Por 10 anos E isenção do ITBI Cada interessado Pode dar lança Em até 3 lotes Toda empresa Instalada aqui Tem toda uma equipe De suporte Seja de segurança Seja de limpeza Para atender Essas sedes Nós temos Muitas faculdades Aqui no entorno Que a mão de obra Necessária Temos uma estrutura Também de condomínios De casas Bem já estabelecida Aqui na região Então isso com certeza Ajuda Para que os funcionários Dessas empresas Tenham uma mobilidade Muito tranquila É muito legal Pensar em um Ecossistema de tecnologia E eu acho que No fim do dia O polo é isso Um local Onde várias empresas De tecnologia Interagem umas Com as outras Então você tem Uma interação De profissional Do ponto de vista De negócios Eu não vejo isso Como o fato De perda de negócios Por concorrência Nada disso Mas eu vejo Um papel muito mais De contribuição De interação Te vejo amanhã Logo após o Cidade Alerta Minas Fique agora Com o Jornal da Record Noite boa Tchau 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 Tchau